Oi meus queridos, vai aquele abraço fraternal, aquele beijo de sempre pra todo mundo que tá aqui agora junto comigo e esse vídeo aqui é pra você aprender em menos de 10 minutos, eu acho que vai ser mais ou menos 10 minutos que vai durar esse vídeo pra você aprender 4 tipos de língua diferente, quem disse que você não pode? Você pode aqui comigo, rapaz! Então, seja muito bem-vindo, eu não sei se eu falei lá na primeira parte, o meu nome é Rúbia, tá? Rúbia Betânia, seja bem-vindo, este é o meu canal e aqui você encontra um pouco de tudo. E olha só, o vídeo de hoje é bem interessante, você que gosta de aprender línguas, você vai aprender aqui comigo 4 padrões de línguas diferentes. E olha, ao contrário do que alguém pode estar falando ou pensando agora, esse sim é bem fácil, ou seja, as 4 línguas que eu vou apresentar pra você são muito fáceis. Por quê? Porque o poder da fala é muito grande e o da língua maior ainda. Tanto pro bem, quanto pro mal. E antes de continuar esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir até o final, já peço logo pra você ir deixando o seu like. Pessoal, somos mais de 60 mil aqui no canal e poucas pessoas estão deixando like. ajuda, ajuda gente, ajuda aí, ajuda. Deixa seu like sempre que você assistir aqui. E atenção, se você se inscrever agora, que eu tenho certeza que tem muita gente nova aqui, por aqui, passando agora, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pretinho. Tem três cílios agora com o YouTube, manda pra enganar vocês, tá? Mas atenção, é o sininho pretinho, pra você receber notificações aí no seu celular, todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal. E aí você não perde nenhum. Já falei que eu sou arrubidão? E olha pessoal, quando terminar o vídeo, se você quiser comentar alguma coisa, você pode comentar sim, aqui embaixo, tá? Pode deixar seu comentário aqui, alavante. Voltando a falar sobre as 4 línguas, que eu quero que você aprenda hoje. Olha só, o livro de provérbios na Bíblia Sagrada, dá total atenção a isso. A isso que? As palavras e o modo como as pessoas usam as palavras. Então agora eu vou te apresentar 4 padrões de fala muito comuns. E é bem provável que você se identifique com alguns deles. Primeiro padrão de língua, a língua controlada. Não é todo mundo que sabe controlar a sua língua. Aqueles que tem esse padrão de fala, eles pensam antes de falar. Sabem se calar no momento certo e dão bons conselhos pra quem precisar. Conselhos sábios, muito sábios. E o livro de provérbios na Bíblia faz 14 citações sobre esse tipo de padrão. Eu vou citar aqui pra você agora apenas uma referência no livro de provérbios. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é prudente. E o que é prudência é uma qualidade que somente pessoas nobres têm. E vou mais além, pessoas nobres e convertidas. Vamos agora para o segundo padrão de língua. Língua cuidadosa. Sobre esse tipo de língua, o livro de provérbios faz 7 citações. Aqueles que tem esse padrão de fala, eles procuram falar a verdade enquanto encorajam as pessoas. Eles não omitem falar a verdade, mas procuram palavras não agressivas e nem impactantes para mostrar a verdade de como são as coisas e ao mesmo tempo encorajar as pessoas a continuarem. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. Isso é amar o próximo. Terceiro tipo de padrão de língua. Língua enganadora. Claro, aprenderam com o pai deles, né? Aquele que é enganador e pai da mentira. E o livro de provérbios, que nós estamos falando também sobre o livro de provérbios, cita 16 vezes esse tipo de padrão. Que eu vou citar aqui pra você agora, um versículo só. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Vamos agora para o quarto tipo de padrão de língua. A língua descuidada. Ela existe? Existe sim. E aqueles que tem esse tipo de padrão de língua são igualmente perigosos quanto aos que tem o padrão de língua enganadora que nós falamos ainda agora há pouco. Porque os de língua descuidada, eles adoram mentir, vivem uma vida de mentiras e mentem sobre tudo o tempo todo. Só isso? Não. Eles só abrem a boca pra ficar amaldiçoando as pessoas. Conhece alguém assim? Preferem palavras de ira, que podem fazer com que as pessoas fiquem revoltadas. Podem até destruir vidas. Podem provocar rebeliões. Olha como é perigoso, hein? A esses eu, Rúbia, dou um nomezinho especial. Sicários verbais. Sicários verbais. Uai. Gente, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. O YouTube está de vez em quando punindo nós que temos canais no YouTube por falarmos, citarmos certas palavras. Então, o que que acontece? Eu aqui, de vez em quando, vou dar um sinônibus, tá? Aí você que não sabe o que significa essas expressões que eu acabei de falar, corre lá no Google, digita, tá? E o Google vai dar o significado pra vocês. Ajuda aí, tá? Porque se eu falar aqui, o YouTube me põe. Certo? E, voltando ao assunto, por causa dos sicários verbais e sicários espirituais, tem muita gente fora das igrejas. Muitas pessoas acabam apostatando da fé, né? Se desviando dos caminhos do Senhor. E tem uma multidão de pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. E isso é muito sério. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Quem age com arrogância, está à procura de sua própria destruição. Outra observação aqui que eu quero fazer pra vocês, pessoal, é que quando eu estou aqui falando alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu procuro usar a Bíblia versão NVI. O que que significa versão NVI? Significa, significa nova versão internacional, tá? Porque eu tô rindo agora porque eu esqueci, eu tive que cortar essa parte. Às vezes eu esqueço, dá um branco. Tá bom, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. E então, pra poder ensinar as verdades de Cristo, a gente procura simplificar da melhor forma possível, claro, nunca fugindo, né, do verdadeiro sentido das lições bíblicas. Então, pra quem ensina as verdades de Deus, procure usar a versão NVI, que em nada tem de diferente nos sentidos das outras versões bíblicas. De jeito nenhum. É a palavra de Deus e merece todo respeito e atenção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais, mais alguma coisinha aí no conhecimento de vocês sobre esses quatro padrões de línguas que a gente tem que saber muito bem diferenciar cada uma delas e evitar o máximo possível. As duas últimas que eu citei, a língua descuidada e a língua enganadora. Tá certo? Vale like, deixa like aí, caso você ainda não deixou, tá? Se inscreva, se inscreva. Chegou aqui agora, no finalzinho do vídeo. Aproveita, se inscreva no canal. Esse aqui é um canal evangélico, é um canal cristão, porém, tem muitos temas aqui, de um tudo que eu falo um pouco também. E agradeço muito mais de 63 mil inscritos aqui no nosso canal. Nossa família tá crescendo, que maravilha! Legal, ó. Beijo pra todo mundo. E qualquer hora, eu já volto com outro vídeo pra você. Certo? Aguarda aí! Tchau, tchau! 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 Tchau.